Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, nós tivemos aí a atualização costumeira da lojinha Premium no Mortal Kombat 1 e como sempre fazemos, vamos passar aqui por cada um desses itens, poder conferir o que eles colocaram lá pra gente dessa vez e falar sobre a atualização também que aconteceu no dia de hoje, né, pois eles colocaram o servidor em manutenção mais cedo, como eu havia avisado no vídeo de ontem, e nós vamos falar sobre o que rolou aqui com relação a mudanças, tá? Sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixem seu likezão, se inscrevam no canal e ative o sininho para a dedicação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiola.net e eu convido vocês a conferirem o vídeo que publicamos mais cedo, mostrando um teste de benchmark que eu fiz do Black Me Fulcong aqui no meu PC, mostrando as configurações que eu utilizei, quantos frames eu atingi usando determinadas configurações, que eu citei lá no game também e tal, acessa lá que tá bem legal e eu conto com essa força de vocês também, beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, pessoal. Deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a conferir esses itens da lojinha que eles colocaram no Mortal Kombat 1 desta vez. Deixa eu descer até minha câmera aqui para poder ficar melhor de enxergar. Vamos que vamos, galera. Acessando aqui a lojinha Premium. Ah, antes de mais nada, deixa eu só dar uma olhadinha numa outra coisa aqui, o desafio semanal, para ver o que eles colocaram dessa vez, porque eles normalmente colocam alguns trajes ali que a galera pode querer pegar de repente, né? Nas missões semanais dessa semana aqui, cumprindo estes requisitos, a gente consegue essa skin da Ashura, que pelo ícone pequenininho ali, parece ser a Ashura Titã, só que com uma cor diferenciada ali para o traje da personagem, então, quem não tiver adquirido esse traje ainda, é uma oportunidade de poder pegá-lo. Eu acho que eles poderiam trocar, né? Eles poderiam colocar esse ícone da cor do lado ali pequenininho e colocar a imagem da Ashura no lugar, ali nessa parte de recompensa, né? Eu acho que ficaria melhor para a gente poder vislumbrar o tipo de recompensa que a gente vai pegar, mas tudo bem. Vamos acessar a loja aqui, para a gente poder ver os itens que eles colocaram dessa vez nessa rodada, ó. Ó, vamos lá. Faltam quantos dias para o fim? 41 dias ainda. Ó, temos aqui o retorno da Sindel Sombria, meus amigos, que estava lá no lançamento do game, se eu não me engano, foi o item de pré-venda, me recordem aí, tá? Mas eu acho também que eles disponibilizaram esse traje dela no santuário, que a gente consegue lá com as nossas moedas douradas. Eu realmente não me recordo, assim, de cabeça, sabe? Porque tem bastante tempo. Mas temos aí a Sindel Sombria, não sei quanto que está custando em termos de Dragon Crystals, por eu já ter ela aqui disponível no meu inventário. Temos aqui o retorno do Sub-Zero Deadly Alliance também, ó. Mais uma oportunidade aí para quem não conseguiu adquirir esse traje na época, adquiri-lo. Acredito eu que ele deve estar custando em torno de mil Dragon Crystals, né? Porque eu estou ciente que os trajes mais antigos, que eles trouxeram para a gente lá no início da loja, quando o jogo foi lançado e tudo, eles estavam nesse valor e eles não diminuíram, né? Assim como eles reduziram o dos recentes, que está custando 500 cada um. Mas está aí o Sub-Zero do Deadly Alliance e temos também o traje do Kung Lao Jornada do Herói, que a gente consegue também lá no santuário. Então não precisa você gastar o seu suado Dragon Crystal com esse traje aqui, porque com as moedas douradas lá do santuário você adquire ele em algum momento, já que os itens são cumulativos e a gente vai resgatando, né? Agora, na parte do temporário, meus amigos, olha aí, ó. Nós temos aqui de volta o Hermec do Ultimate Mortal Kombat 3, o traje clássico do personagem aqui, que eu ainda não adquiri, preciso inclusive, porque o Hermec é um personagem que eu gosto de jogar vez ou outra. Temos uma gear aqui para a nossa querida Milena, item esse que não vale a pena, como eu sempre comento aqui com vocês, gastar Dragon Crystal com isso, porque a gente sempre consegue em algum momento parecido ou com uma cor diferenciada e tal. Temos o retorno também do Smoke Ultimate Mortal Kombat 3, para quem não tiver adquirido ainda, nesse caso aqui eu peguei, porque eu gosto pra caramba do personagem e tal. Está aí mais uma oportunidade para poder pegar aí, né? Se você ainda não conseguiu. Temos aqui também o Rain do Ultimate Mortal Kombat 3, custando 500 Dragon Crystals, eu não peguei, porque eu também não utilizo tanto assim o personagem. Mas, em algum momento ali, conseguindo mais Dragon Crystals e tal, eles estão sempre voltando com esses trajes clássicos, alguma hora eu acabo pegando, né? Eu não estou muito preocupado em pegar rápido esses trajes, não justamente por conta dessa rotação que eles fazem. Muitas vezes ali eles estão voltando com trajes e tudo, para justamente dessa oportunidade das pessoas pegarem, seja farmando seus personagens ali, ou adquirindo Dragon Crystals de alguma forma e tudo. Temos aqui também a Nitara Sombria, que se eu bem me lembro, é o traje titã da temporada dela, quando apareceu. Inclusive, eu já tenho ele aqui disponível, justamente por ter resgatado lá na temporada de sangue, acho que foi a número 2, né? Temos também aqui essa gear do Havoc, que é essa espécie de máscara que ele está utilizando aqui. Achei bem esquisito, e não recomendo pegar, gastar Dragon Crystals com isso, é muito melhor. Olha pra você ver, cara, a diferença, inclusive, né? Um traje completo para um personagem custa 500 Dragon Crystals. Uma gear, que é só uma peça no personagem ali, muda só uma parte dele, custando 300, cara. A diferença é de 200 ali de um traje completo para uma gear. Não vale a pena mesmo pegar gear por aqui, cara. É muito melhor você economizar e pegar traje direto, sabe? E aí nós temos aqui o retorno de Shenzung, Deadly Alliance também, rapaz, junto com o Sub-Zero da Deadly Alliance, que eu mostrei para vocês no início, né? Mais uma oportunidade aí para a galera poder pegar. Eu acabei não pegando ainda também, porque eu não utilizo tanto o Shenzung, né? Embora eu goste pra caramba desse traje, eu pretendo pegar ele em algum momento, mas dinheiro não nasce em árvore, né? Então, esse aqui eu deixo ele por enquanto, né? Eu vou pegando outros que eu gosto mais. Em algum momento aqui, enquanto surgir a oportunidade, eu pego. Temos aqui Shenzung Announcer também, custando mil Dragon Crystals, que é só a voz do personagem, como a gente sempre fala toda semana, para poder falar um fight, fatality, o nome dos bonecos e tudo, custando 50 reais. Não vale a pena. Isso aqui não pego nem ferrando, né? Mas está aí disponível. E também as famosas fichas de fatality aqui, que eles sempre colocam também, para a gente poder adquirir, que também não é necessário, né? A gente consegue ali fazendo desafios, jogando invasões, jogando KL e tudo. Eu já devo ter bastante acumulado aqui, então não é necessário gastar seu suado Dragon Crystal com isso também. E aí, galera, só poder finalizar, falando aqui com relação à questão da atualização que eles fizeram hoje, né? Porque rolou uma manutenção de servidor programada, que eles tinham avisado para a gente ontem, de meia hora, começou hoje a partir das 11 da manhã. E aí, um pouco tempo depois, eu até vi uma postagem do Ice Cream, um cara que cobre bastante Mortal Kombat lá no Twitter, falando que já havia terminado e tudo. E ele entrou em contato com algumas pessoas que estavam testando ali as modificações, já estavam online, já tinha feito a atualização e tudo. E eles não identificaram nenhum tipo de mudança, até o presente momento, pelo menos, tá? Inclusive, pessoal, eu estou justamente com a publicação que ele fez lá no seu Twitter acerca disso, separadinho que eu vou poder mostrar para vocês, vejam aí. Os servidores de Mortal Kombat 1 já estão online novamente, para algumas regiões, inclusive eu. Eu esperaria um pouco mais para que sua região fosse restaurada. Não vejo nenhuma mudança óbvia até agora. Vamos ver se isso muda quando todos os outros também forem restaurados. E aí, se a gente baixar um pouquinho aqui, nessa publicação dele, ele já colocou o seguinte ó. Acabei de pedir quatro pessoas de confiança, quatro pessoas confirmarem, na verdade, suas regiões, desculpa. Elas também estão online e não há mudanças, se é isso que você esperava. E aí ele trouxe um exemplo aqui do Liu Kang utilizando a Farrah Cameo, né? E a adição de 150 de vida que a personagem traz para o boneco. Isso aqui não foi ajustado, pelo menos. E pelo que ele está falando aqui nos posts abaixo, respondendo outras pessoas, ó. Não tivemos patch nodes até o presente momento. A Warner não liberou. No momento da gravação desse vídeo aqui, pelo menos, não tem lá no site. Eu verifiquei, né? E aí, ó. Esse cara aqui pergunta, ó. Mudou qualquer tipo de coisa? Mudou qualquer coisa na Farrah? E aí o Ice Cream falou, ó. Não, continua a mesma coisa. Então, assim, galera. Essa atualização específica deve ter sido alguma correção de bug pontual, alguma coisa relacionada ao próprio servidor ali que devia estar dando algum problema. que a gente está sempre reportando, né? A galera da comunidade está sempre reportando ele para o pessoal da Netherrealm. Então, vamos esperar o patch nodes sair, né? Porque eles devem postar um pouco mais para frente. Eu acho zoado para caramba, porque assim que eles postam uma atualização, cara, eles já deviam liberar esse patch nodes para a gente para que possamos entender de fato o que mudou, né? Eles sempre acabam atrasando um pouquinho. E aí, eles colocando esse patch nodes online, se tiver alguma atualização, alguma informação contundente ele poder trazer, eu faço um outro vídeo aqui para poder atualizá-los disso. Beleza, pessoal? Então, é isso, galera. Essa é a atualização da lojinha e essas são as informações dessa manutenção que rolou mais cedo. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam dessa atualização aqui, se tem algum patch que interessa a vocês, né? Adquirir. Eu vou dar os comentários de todos e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a periodificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. e um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.